Sou criador de estrelas O meu chão é iluminado Meu cavalo, minha rede Meu aboio é violado Na viola companheira O meu canto é meu chamado Sou criador de estrelas O meu chão é iluminado Meu cavalo, minha rede Meu aboio é violado Na viola companheira O meu canto é meu chamado Cada estrela tem um nome Conheço cada uma a minha reis Quanto cada cantiga que fiz Cada uma que me fez Às vezes começo a cantar E canto para mais de mês Se no braço da viola A lua todinha se deita Vou o silêncio cantando Abençoando cada estrela Ponto a ponto, canto a canto Até dormir à derradeira Ponto a ponto, canto a canto Até dormir à derradeira Ponto a ponto, canto a canto Até dormir a derradeira Sou criador de estrelas O meu chão é iluminado Meu cavalo, minha rede E meu aboio é violado Na viola companheira O meu canto é meu chamado Cada estrela tem um nome Conheço cada uma a minha reis Quanto cada cantiga que fiz Cada uma que me fez Às vezes começo a cantar E canto para mais de mês Se no braço da viola A lua todinha se deita Vou o silêncio cantando Abençoando cada estrela Ponto a ponto, canto a canto Até dormir a derradeira Ponto a ponto, canto a canto Até dormir a derradeira Ponto a ponto, canto a canto Até dormir a derradeira Sou criador de estrelas Tchau Tchau Tchau